Oi, bacana! Muito prazer, eu sou o Edson Mello. Hoje vamos apresentar o Som Ambiente Pro. Um som especial para você melhorar o som ambiente de sua loja, do seu shopping, do seu supermercado. Simples e muito fácil de operar. Após você receber no seu e-mail esses dados de acesso, assim que você solicitar a ativação do serviço. Vamos acessar o servidor. Vamos lá. www.estudiodoedsonmello.com Aqui está o serviço. Vai aparecer essa primeira página, a produção, vamos clicá-la. Aqui está o servidor. Portal, site. Aqui dentro está o servidor rodando com todas as músicas que você precisa para a época, dia das mães, dia dos pais. Clicou, tocou. Acessou o site do estúdio, vamos descer aqui até a barra de rolagem. Som Ambiente Pro, você vai rolar a página até o final. Em serviços, em áudio, clique em Som Ambiente Pro. Aqui você vai colocar a senha que você recebeu pelo WhatsApp ou e-mail. Nome de usuário, a senha, clique em lembrar-me e entrar. Esse usuário e essa senha você recebe assim que você solicitar o serviço, ok? Você recebe via WhatsApp, via e-mail, clique em entrar. Estamos dentro do Som Ambiente Pro. Ele vai estar rolando 24 horas. Você pode escolher as suas músicas preferidas. Temos todos os estilos. Você vai escolher um que agrada você, a sua empresa, que tem o perfil do seu negócio. E você vai ter esse som ambiente rolando na sua loja. Lembrando que se você quiser, por exemplo, época de Natal, quer colocar só músicas natalinas, você vai lá, clica na pasta e vai rolar só músicas natalinas. Dia das Mães, exemplo. Você vai na pastinha especial lá, Dia das Mães, clica na pasta, vai rolar um monte de músicas. Você vai ter uma programação variada, nunca vai repetir as mesmas músicas, a não ser que você queira, ok? Caso você não goste de uma música, você tem a opção de bloqueá-la. E você entrou nessa página com seu usuário e senha que nós estamos dentro do servidor. Vamos iniciar o sistema, ok? Aqui ainda não está rolando o áudio, mas o servidor já está no arrolando porque ele é 24 horas. Clicar aqui, iniciar som ambiente. Ele vai pedir uma senha para logar. Isso aqui é a mesma senha de acesso ao site. Você vai clicar no login e senha. Clique em entrar automaticamente. Pronto. Se o seu ambiente já vai estar rolando aqui, aqui é o andamento da música, né? Ele vai tocar aqui. Se o seu ambiente já vai estar rolando aqui, aqui é o andamento da música, né? Senhor, como posso viver sem você? Aqui você tem o controle total da sua rádio, do seu som ambiente na loja. Esse pano de fundo é personalizável com a logomarca da sua empresa. Nós já personalizamos para você. Aqui você tem em configurações gêneros. Aqui você tem todos os gêneros que você precisa musicais. Você escolhe o estilo que você quer. Temos todos os estilos, músicas masterizadas, músicas de alta qualidade. Datas comemorativas. Chegou o dia das crianças. Você vai lá na pasta dia das crianças. Clica lá. Manda salvar. Alterações salvas com sucesso. Automaticamente sua programação dia das crianças está no ar. Aqui você escolhe as suas músicas preferidas, né? Clique em selecionar. Salve. Automaticamente a sua seleção vai estar tocando no ar, certo? Você é quem escolhe. Aqui você pode fazer uma chamada ao vivo. Por exemplo, você tem o microfone ligado no seu computador e na sua loja. Você vai clicar aqui, ó. E automaticamente o som vai baixar, vai entrar um efeito. Você vai falar, dar um recadinho na sua rádio, chamar um funcionário, chamar um fornecedor dentro do seu ambiente de trabalho. E automaticamente a música vai parar e logo em seguida você clica novamente no microfone e a música restabelece novamente. Isso é muito simples para você e muito eficaz para você chamar uma chamada de emergência, chamar um funcionário. É muito prático, muito bacana. Aqui o volume, né? Você aumenta, você diminui. O volume é sempre baixado ao máximo para dar aquela qualidade bacana, certo? Por exemplo, aqui, se eu clicar aqui, o som que está rolando, ele vai baixar, né? Pois a minha vida te entreguei. Eu voltarei meus olhos para o Deus que tudo vê. Só ele pode enxergar o coração que tem. Eu não desistirei. Eu vou clicar aqui, ó. Sei que o seu amor me guiará. Atenção, senhores, compareçam ao Escritório Central. Hoje, às 20 horas, tem reunião. Um exemplo. Clicam novamente. A música volta. A música volta. Pois eu sei que o seu amor me guiará. Atenção, senhores, segurança. Compareça ao portão central do shopping. É um exemplo. Posso alcançar uma música, né? A dele do sistema, você já ganha cinco vinhetas. Brinde, nós andamos gravadas para você. Doze horas e vinte minutos. Você está ouvindo a sua rádio Metrópole Shopping. Aqui você tem chamadas de funcionários. Você pode gravar aniversariantes. Chamada de estacionamento muito bacana para você chamar um veículo, por exemplo, que esteja atrapalhando o estacionamento. Clique em estacionamento. Ele vai abrir aqui e a gente vai continuar falando agora. A música toca. Do início ao final. Chegando aqui, ela vai tocar uma vinheta ou um comercial que você tenha de gerenciar áudio. Vinhetas. Podemos colocar as vinhetas comerciais. Comerciais. Chamadas institucionais. Experimentos de um dos e outro. Vou adiantar aqui um pouco. Dentro aqui do Som Ambiente Pro, além de chamadas para funcionários, aniversariantes, escolhe o gênero de sua música. Você pode bloquear uma música caso você não goste. Por exemplo, escolhe uma música aqui. Manda buscar. Todas as músicas relacionadas à minha busca vai aparecer aqui e eu posso bloqueá-la. Então, essa música está bloqueada. Se eu quiser que ela volte novamente para a programação, dentro da minha pasta selecionada, eu clico e ela volta novamente para dentro da minha pasta. Uma hora e dezenove minutos. Você está ouvindo a Rádio Metrópole Shopping. Muito mais músicas. A sua melhor companhia. Venha para o Metrópole Shopping, no centro da cidade. Aqui a gente se encontra. Metrópole Shopping. Lazer, família, amigos. A gente se encontra aqui. Após uma música, vai entrar uma hora certa, vai entrar um comercial, uma chamada da sua rádio. E você pode fazer uma chamada de estacionamento, por exemplo, aqui ó. No caso tenha um carro, uma moto, um caminhão atrapalhando. Eu posso clicar aqui, uma chamada rápida, tipo de veículo. Escolher aqui uma BMW, escolher uma cor verde. Digitar a placa e mandar chamar. Ele me amou, até o pardal, encontrou uma casa pra morrer. Minha andorinha já passou o seu lugar. Eu encontrei um castelo, feito pela tua bondade. Posso chamar aqui, ó. Esquentado pelo teu amor. E a programação, ela volta automática. Eu encontrei um castelo, feito pela tua bondade. Sustentado pelo teu amor. Você pode fazer a chamada do estacionamento. Escolhe o tipo de veículo, né? Digamos que tenha uma moto estacionada. Atenção proprietário de uma moto da marca. DAFRA Cor Vermelha Placa L K L 21 25 Favor Comparecer ao local estacionado com urgência. Você pode, além de fazer chamadas aqui de estacionamento, escolhendo o tipo de veículo e chamando pela placa, É só você digitar e a locutora vai falar automaticamente, ok? Temos também o locutor virtual. Você escreve qualquer texto e o locutor virtual, no caso aqui, uma locutora virtual vai falar pra você. Você escreve e ela fala, ok? Dentro da sua rádio. Por exemplo, uma chamada de urgência que você não tem gravado e quer fazer essa chamada rápida ali, uma notícia. Rapidinho você vai lá, escreve e a locutora vai falar. Você pode também falar ao vivo aqui, né? Aí você que escolhe. Uma hora e vinte e quatro minutos. Rádio Metrópole Shopping. Depois da chamada de hora certa, a chamada da sua rádio, do seu som ambiente, com o nome da sua loja, o nome do seu shopping, o nome do seu estabelecimento, você pode chamar ao vivo, clicar no microfone e falar no seu microfone aí ligado ao seu computador. Ou você pode também falar direto, fazer a chamada com o locutor virtual, né? Nós já vimos aqui que eu clico aqui e o som abaixa automaticamente e eu falo, né? Assim é um demonstrativo. Olá, atenção funcionário do setor quatro, compareça ao depósito. Obrigado. Em seguida eu clico e a música restabelece. Atenção proprietário de um caminhão da marca. Pode, cor, cinza, placa, F, F, D, oitenta e cinco, quarenta e sete, favor, comparecer ao local estacionado com urgência. O que o profeta lhe entregou está valendo. Em chamadas de locutor virtual, você escreve o texto e a locutora fala. Em chamadas, locutor virtual, vou clicar. Aqui você pode escrever o texto, tem que ser escrito corretamente, com a pontuação correta, com os espaços corretos, para que a locutora virtual, o locutor virtual, ele possa fazer a interpretação correta do seu texto. Eu vou escrever alguns textos e salvei aqui, por exemplo, eu vou mandar que ele leia esses textos que eu escrevi. Eu posso apagar um texto, posso reproduzir agora, dentro desse recurso que eu implantei aqui, ok? Vou aumentar aqui o volume e vamos lá. Do jeito que ele falou, ele vai fazer, ele vai ser glorificado em você. Uma hora e vinte e nove minutos. Oba, que legal, estamos de volta aqui na Rádio Metrópole. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado. Fique à vontade. Ótimas compras. E voltem sempre. É, vamos fazer uma chamada aqui com os textos. Escrevi alguns textos e vou pedir para a locutora virtual falar. Eu vou clicar, vou digitar os textos, eu já salvei aqui alguns textos. Vamos lá. Primeiro texto. Atenção Ana do setor 5, compareça ao escritório central, obrigado. É, ele vai ler o texto que eu escrevi, ok? Você quer fazer uma chamada, não quer falar no microfone, você escreve lá e ele chama, ok? Aqui dentro de chamadas e locutor virtual, você escreve com a pontuação correta, os textos bem perfeitos. E, por exemplo, eu escrevi aqui. Olá, Silvia, compareça aqui no escritório, obrigado. Por exemplo, esse é o texto que eu escrevi. Eu posso escrever aqui. Posso escrever o que eu quiser aqui. E depois vou mandar salvar o texto, né? E depois clicar em falar, ok? Uma hora e trinta e um minutos. Rádio Metrópole Shopping. A rádio que toca música sem parar. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Vou fazer uma chamada aqui com o locutor virtual. Eu escrevo o texto e ele fala. Dentro de você. O texto é esse? Vou clicar. O áudio abaixando sozinho. Olá, Silvia, compareça aqui no escritório. Obrigado. Não é o texto que eu escrevi. Ele falou, ok? Faça da sua fé o seu percurso e nos seus sonhos o seu troféu. Ao escrever um texto e pedir para o locutor virtual falar, ele vai falar. Ele abaixa a música sozinha, fala. Depois ele volta, a música novamente, tudo automático, né? E é desse jeito. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. E um grande abraço. Você pode mais, não pare de louvar, não pare de adorar. Na adoração, Deus desata a unção, unção de governador, unção de conquistador, unção que te fará mais que vencedor. Faça o que preciso for, faça o que for para a paz, ativando a fé. Você pode mais. O pódio é seu lugar. É isso aí. Esse foi uma prévia, simples prévia do Som Ambiente Pro, do nosso estúdio, ok? Grande abraço. Espero por você no próximo take. Até mais. Fiquem todos com Deus. É seu lugar. Deus o fez capaz. Você não pode duvidar. Não pode recuar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Obrigado.